Olá a todos! Que a doce paz do Senhor seja sobre todas vocês. Sejam bem-vindas em mais um programa do ADEC TV, aqui no quadro Entre Elas. E hoje o papo é entre nós, mulheres. E vamos falar de um assunto que quase todas ou todas amam, que é moda. Aí nós vamos tratar a moda e a mulher cristã. Como você vestir o seu corpo e a sua alma? Como você se vestir de um modo que agrada ao Senhor e ao mesmo tempo se sentir bonita, se sentir atualizada? E vamos conversar com duas mulheres que entendem muito bem desse assunto. E vamos também falar um pouquinho o que a Bíblia diz sobre isso. E também vamos dar dicas, porque às vezes você tem uma peça lá guardada, que não está sendo aproveitada, e que você só precisa de uma dicasinha para poder passar a usá-la. E o intuito do programa não é mudar o seu jeito de vestir ou falar o que está errado. O intuito é orientar, dar dicas e bater um papo gostoso sobre moda, porque, como eu já disse, é um assunto que todas nós mulheres gostamos. E as nossas convidadas que estão aqui conosco hoje, quero apresentar para vocês. É a Ana Lídia, nossa jovem Ana Lídia, vocês já viram ela aqui. Em alguns, ela é ministra de louvor, ela vem e trabalha no Ministério Elo, pertence ao Ministério Elo, aqui da ADEC, aqui do Tempo Central. E a Sandra, a Sandra também é ministra de louvor, pertence aqui também no Tempo Central. E nós vamos bater um papo com elas sobre moda. Tudo bem, meninas? Que a paz que eu esteja sobre vocês também. Amém. Sejam bem-vindas. Vamos começar a falar um pouquinho desse assunto, né, que eu gosto muito. Mas, antes disso, tem um versículo na Bíblia, que está lá em Provérbios, Livro de Sabedoria, Provérbios 31, versículo 30. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Isso que é o mais importante, né? Antes de mais nada, é temer ao Senhor. E, para começar, eu quero falar um pouquinho. A Bíblia nos diz, Sandra e Ana, que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Né? Então, aí já dá para saber o nosso valor e quão grande é a nossa beleza, que nós somos feitos a imagem e semelhança do nosso Pai. Isso diz muito sobre o verdadeiro significado da beleza. Segundo esse padrão bíblico, qual o significado da beleza? Podemos expressá-lo também na nossa forma de vestir? Sim, podemos expressar sim na nossa maneira de vestir. Podemos. A mulher cristã, ela tem que se amar acima de tudo. Porque, primeiro, o Senhor nos amou. Ele nos fez de uma forma única. Cada mulher única. A sua forma, seu corpo, seu rosto, seu cabelo. Nós temos que valorizar tudo isso em nós. E na nossa forma de vestir, sim. Porque, primeiro, o que nós temos a agradar é o Senhor. Né? O primeiro a ser agradado é o Senhor. Segundo a nós mesmos, para nós valorizarmos isso que Ele nos deu. De nos sentirmos bem. E quando você fala de que nós somos únicas mesmo, é no sentido de originais, né? É igual a impressão digital. Nós podemos ser parecidas, mas não somos iguais. A nossa impressão digital, ela é única. É única. É uma maneira também de você agradar. Eu venho de uma igreja, eu voltei para o Senhor aos 18 anos. E eu aprendi que o melhor de mim, eu apresento para Deus. Para Deus. Portanto, toda a vida eu tive as minhas roupas separadas para ir à igreja. Para entregar culto para Deus. Porque eu entendia, e assim eu aprendi, eu concordo, que o meu melhor é para o Senhor. Em todo o tempo. É o melhor é para o Senhor. Então, isso é um cuidado. É um cuidado. Um cuidado com você mesma. Cuidando daquilo, né? Que o Senhor fez. Não somos obra-prima? Obra-prima. É cuidado, é só obra-prima. Você concorda? Sim. A beleza, né? É você ser único. Eu acredito que a beleza está na particularidade de cada um de nós. Então, é muito importante isso que a Sandra falou. Porque nós podemos ser parecidos, mas nós não somos iguais, sabe? Cada um tem seu jeito. Então, a beleza está na particularidade de cada um de nós. E a beleza interior e a gente também pode cuidar da exterior. Sim, da exterior. Aflorar isso. Aflorar isso. E sabemos agora, nós já falamos aqui, somos obra-prima, somos feitas a imagem semelhante. Sabemos um pouco o que a Bíblia diz sobre isso. Mas ouvimos muito no mundo secular, nós vemos muito no mundo secular hoje a valorização muito do corpo, né? Muitas coisas amostram, o corpo muito amostra, essa valorização dessa imagem, né? Muito da imagem do corpo, né? Que está nessa exposição. E a beleza de uma mulher, ela não precisa ser exposta de forma rude, né? Usando o seu corpo. Nós podemos, da forma certa, podemos expressar Cristo e essa beleza vindo dele na nossa forma de vestir? E as pessoas percebem essa diferença? Sim, dá pra... é visível, né? Eu acho, porque nós vivemos em um mundo que as pessoas acham que nós precisamos nos expor, colocar o nosso corpo à mostra mesmo. E no mundo secular isso é comum, né? É normal. Então, é visível, sim, essa diferença, sabe? Entre nós mostrarmos Cristo através das nossas roupas. É verdade. E quando eu falo isso, essa pergunta, Sandra, a gente não está aqui pra criticar. Sim, claro. Né? Porque hoje no mundo secular, tudo é muito sensível. A gente nem tanto faz, ah, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Nós não pensamos assim. Porque nós pertencemos ao Pai, nós somos criadas por Ele. Então, você já percebeu essa diferença, assim, das pessoas perceberem que você tem uma tradição, um costume diferente pela sua maneira de vestir? Sim, sim. E é visível, é notório que às vezes as pessoas, elas, na maneira da gente vestir, não falam por causa da... Que seja uma maneira correta ou incorreta. Tá? Mas é a questão da decência. Sim. As pessoas realmente, elas olham e elas observam algo diferente em você. Elas sabem que tem algo diferente na sua vida, que não é igual ao que o mundo, ou igual ao que a mídia dita pra nós. Né? O que importa se nós somos gordinhas, magrinhas? O que importa é que resplandeça em nós o que nós trouxemos pra dentro de nós com o Espírito Santo. Ele tem que brilhar na nossa vida. E na maneira da gente vestir, ele brilha em nós. Ele brilha em nós também. Ele brilha em nós. E ele fala conosco quando nós estamos acertando ou errando. Numa roupa transparente, né? Num decote... Um pouco excessivo. Excessivo. Né? Então, a gente tem aí o caminho, quem nos dá, a diretriz, quem nos dá, é o Espírito Santo. Claro que uma autocrítica a gente tem que fazer. Sim. Né? O tempo todo. Mas o mundo, ao nosso redor, está observando isso o tempo todo. Ele observa. Eu tenho até um exemplo disso. Eu vou dar um... Eu tenho vários, mas esse... Um dia, era um domingo à noite, estava preparando... Né? A gente tinha preparado pra vir pro culto. Ia ter um evento aqui e ligaram precisando que a gente buscasse umas coisas no supermercado. Eu estava com duas amigas daqui da igreja também, a Jane e a Bárbara. E a gente já estava pronta, passamos no supermercado. A hora que nós descemos no supermercado, e já estava, né, medindo febre, né, por causa da pandemia. E a mulher, as duas mulheres que estavam lá, né, passando álcool, com o termômetro, medindo a febre, falou assim, olha, eu estou impressionada. Como vocês se vestem bonitas, né? Elas perguntam, de onde vocês são? Qual igreja vocês congregam? Porque hoje em dia é tão difícil a gente ver mulheres, assim, tão vestidas, assim, tão bonitas, tão bem comportadas. Então, a pessoa já enxergou algo diferente ali. Ela já perguntou, olha, onde vocês congregam? Porque, né, hoje em dia a gente não vê muito mais. Então, é isso que as pessoas percebem. Percebem. A decência, ela fica muito aflorada, muito evidente no meio da sociedade. Ela fica, ela faz a divisão mesmo. Faz a divisão. Porque hoje, né, a gente olhando, assim, de uma forma geral, as mulheres, elas entendem, algumas, não podemos dizer todas, mas algumas entendem que é necessário, como ela falou, mostrar o corpo. Evidenciar o seu corpo. E não é assim. É uma autoafirmação. É, uma autoafirmação. precisam evidenciar o corpo para se afirmar como bela, para se achar bonita, né, como quem depende da valorização do outro. E não é isso. Nós precisamos nos valorizar dentro daquilo que nós falamos primeiro. O Senhor nos fez. E pelo fato dele nos ter feito, nós temos que nos amar da maneira que ele nos fez. Podemos estar lindas e resplandecendo a luz. É, nós podemos cuidar disso, né, vestir bem, sim, porque o Senhor não nos deu a condição. Realmente as pessoas percebem, sim. Podem até não falar, a maioria não fala, mas percebem. Com certeza, percebem. E, aqui, gente, esse sentir bonita, muitas vezes também é imposto pela moda, né, imposto pela sociedade. E pode se interpretar de forma errada, gerando comparações. Segundo o padrão bíblico de beleza e identidade, como fugir da comparação e ser quem Deus nos criou para ser através da forma de vestir? Ana Lídia. Ana Lídia, gente, eu até esqueci de falar. Ana Lídia, ela faz moda, não é, Ana? Sim. Eu acredito que a gente tem que ter a nossa identidade firmada em Cristo, sabe? E aí a gente vai parar de se comparar. Nós podemos nos inspirar. Igual a Sandra é um motivo de inspiração para mim. Sim. As roupas que ela veste, eu me inspiro, sim, nos sapatos. Eu me inspiro. É inspiração. A gente pode se inspirar, mas não se comparar, porque você acaba vestindo algo que não diz nada sobre você. Você acaba vestindo coisas do outro. Que nem combinam com você. Nem combinam com você. Então, assim, a questão de ter a sua identidade mesmo firmada em Deus não gera a comparação, sabe? Então, é um meio de fugir dessa comparação, é entender, sabe? Quem você é em Deus. E que você é única, né? Como nós falamos aqui. E a inspiração, todas nós nos inspiramos em alguém, né? Sandra, você fala que quem são suas inspirações? A minha inspiração foi a minha mãe, porque eu me recordo de momentos da infância. Eu me recordo de um período que, um dia, na verdade, que eu estava na padaria e ela desceu do ônibus voltando de uma consulta. E a forma que ela usava o cabelo, as roupas, usava um broche naquela época, né? Eu até tenho esse broche lá em casa. E eu achava, quando a minha mãe desceu do ônibus, eu falei, gente, que coisa linda, olha o sapato, olha. E eu observei tudo, do sapato até o cabelo dela. E outra foi a irmã Celeida. Ela, esposa do meu pastor na época, era uma mulher fantástica. Ela estava sempre à frente do tempo dela, né? Então, se naquele período nós usávamos sandália rasteira, ela não, ela já estava nos plataformas. Então, eu achava aquilo maravilhoso. E eu me inspirei nela, muito, muito nela e na minha mãe. As duas tinham uma personalidade muito parecida, né? Então, essa construção foi inspirada nessas duas mulheres mesmo. Então, inspiração todas nós temos. Todas nós nos inspiramos. Nós nos podemos querer é ser o outro, comparar com o outro. Isso que é importante. Como podemos resistir a essas pressões do mundo e da moda, na forma de vestir, que o mundo tem posto? E podemos estar dentro da moda, conservando os nossos valores e agradando a Deus? Eu acho que a gente já até falou, né? Disso assim. Mas eu queria que você desse uma reforçada, aprofundasse um pouquinho. Na verdade, o mundo, ele quer impor um padrão de beleza pra gente, né? Porque a mulher bonita é aquela mulher, o perfil da Gisele, né? É aquele cabelo que é o bonito. É aquela roupa, aquele... Todo ano nós temos aí lançamentos de tendências de moda, mas nem sempre aquela tendência, ela vai bater com você. Ela não fica dentro do que você. Eu não sigo moda. Eu sempre falei, e eu gosto muito de frisar isso, eu sou eu. Eu sou eu. Não sou a Gisele, não sou o perfil dela, não sou o perfil de ninguém. Eu sou o meu perfil, eu sou a Sandra. Deus me fez assim. Então é assim que eu sou. Às vezes alguém pode achar bonito, ótimo, legal, mas se acha feio também, não faz diferença. Porque eu sou eu. Isso é muito bom. Então, essa questão de você... A gente não precisa ficar preso a nada do que o mundo impõe pra gente. Porque nós somos contrários ao mundo. Porque me interessa agradar a Deus. Então, quando eu me visto, quando eu visto uma determinada roupa, a primeira coisa que eu vou observar na minha roupa, se ela tá decente, se ela agrada ao Senhor, você tá entendendo? E é fantástico quando você para e observa a voz do Espírito Santo falando com você. E ele fala não. Essa não. É só você olhar no espelho, ele fala na hora. Ele fala, olha, minha filha, olha aí. Olha direitinho. Fala aí, olha, se não tá transparente. Se você está dentro do templo, como é que é? Você pode agachar? Você pode dobrar os seus joelhos? Confortavelmente? Confortavelmente, sem estar segurando sua blusa, sem estar segurando o rachado da saia que tá excessivo. A questão da tendência que ela falou é muito importante, porque, igual a Pantone, ela lança todo ano, né, as cores do ano. As pessoas se sentem muito presas a isso. Nossa, essas vão ser as cores do ano. Eu só posso usar essas cores. Não. Tem cores que vão agradar você, tem cores que vão me agradar, mas não vão agradar a Sandra. Então, é entender isso. A tendência sempre vai ter. Mas tem coisas que me agradam e coisas que não me agradam. Então, a gente não pode viver preso a isso, sabe? Tipo assim, a tendência tem todo ano e você não tem que seguir aquilo regrado, assim, sabe? Não tem que ficar preso a aquilo. Você tem que vestir o que você se sente confortável e se sente bonita, né? De modo que você esteja decente, né? E agradando a Deus, é claro. Dentro dessa tendência, né, nós estávamos conversando, as pessoas colocam a mulher evangélica num perfil que não é, não parece, de uma mulher que agrada o Senhor. Com as roupas muito... Eu abro o site de moda evangélica e eu fico um pouco assustada. Elas estão embaladas a vácuo. Elas estão embaladas a vácuo. Você não consegue dar um passo, não consegue respirar, né? Então, chama muita atenção. Tem que ter muito cuidado também. Não pode usar uma roupa justa? Pode. Pode. Mas você pode cobrir, né, Ana? Como nós estávamos falando, os lugares que ficam mais evidenciados. Sim, sim. Colocar um sobretudo. Isso. Um colete ou um kimono. Nada que vai evidenciar as suas partes, né? Justamente. Gente, que não é interessante, ninguém precisa saber as suas formas. É verdade. Não é? Meninas, nós vamos continuar nesse assunto. Nós vamos dar para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Nós vamos falar mais um pouquinho, um pouquinho mais da parte espiritual. E depois nós vamos dar umas dicas super legais para vocês. Até daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E às vezes as pessoas, as cores, Sandra, as pessoas nem sabem nem o que quer dizer, por exemplo, o azul marinho, o azul marinho ele passa uma impressão de que aquela pessoa é profissional, de seriedade, igual tons claros. Então, aquilo, por exemplo, se você vai numa reunião de trabalho, se você tiver de azul marinho, é inconsciente, a pessoa já tem, né, já imagina, aquela pessoa, ela é profissional. Então, é importante. Sim, é importante também vestir para todas as ocasiões. Tem um tipo de roupa para todas as ocasiões. Com relação à personalidade, eu vejo que a roupa, ela fala muito com a gente. Por exemplo, um dia que você acorda mais entristecida ou muito abafada com as tarefas do cotidiano, você tem um jeito de se vestir. Um jeito rápido, objetivo, e você parte para cumprir com as suas tarefas, né? O dia que você está mais feliz, se amando mais, se gostando mais, você se arruma mais, você se maqueia, você se preocupa em pôr às vezes uma bijuteria, né? Então, a roupa, ela fala da nossa personalidade totalmente. E do nosso humor. Fala! Fala! Totalmente. Até as cores que nós usamos, elas falam muito sobre nós. Aí, aqui, a gente não pode ser os extremos. Nem desleixo, nem vaidade. Então, não confundir cuidado pessoal com vaidade. É, o cuidado pessoal não abrange só tomar banho, escovar os dentes, lavar os cabelos, né? Fazer uma depilagem, é mais do que isso. É mais do que isso. Porque, primeiro, você se cuida, porque você tem que se amar, você tem que se gostar. Sim. Independente. Isso é o templo do Espírito Santo de Deus. Isso é o templo do Espírito Santo. Até como nós falamos, a nossa, nós somos únicas, não somos iguais a ninguém, porque não fez ninguém igual a ninguém. Então, você tem que amar e você tem que valorizar essa obra, que não foi uma obra tirada de qualquer lugar. Foi uma obra feita lá na glória, né? A expressa, tá aqui a expressão do que ele fez. E esse pensamento foi lá na eternidade. Sim. Como que eu vou agora desfazer disso que ele... Como que eu agora, eu vou cuidar muito mais do outro e não vou cuidar nesse templo. Precisamos. Nós temos que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Né? Cuidar de você. Sempre o equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Cuidar de você, cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Manter todo esse ambiente ali, todo regado de cuidados. Meninas, agora vamos dar umas dicas para as nossas irmãs. Dicas, nós queremos dar umas dicas, mas é para vocês se sentirem melhor, para vocês terem mais, saber mais, né? Do que pode, o que não pode, ou como fazer, ou como aproveitar uma peça que às vezes está parada aí há muito tempo. Isso não é para modificar o seu guarda-roupa ou modificar quem você é. Isso é só para enriquecer mais, você enriquecer mais a sua visão a respeito da moda. E vestir bem, ficar bonita, se sentir bem, também é honrar o senhor, tanto decente, não é? É honrar o nome dele, nós falamos disso o tempo todo. Uma peça. Eu tenho uma prima que ela é consultora de moda. E ela fala assim, olha, uma peça sua, ela tem que dar no mínimo três combinações. Disso você já tem que saber, Carolina. Uma peça sua, ela tem que dar no mínimo três combinações, seja qual for a sua peça. E isso já é muito interessante. Sim, muito. Já muda muito, né, a sua visão. Você agora já tem uma visão mais ampla. Você olha para o vestido, quando você vai comprar, você fala, ah, eu posso usar assim, assim, assim. Você tem uma visão mais ampla. Então, é muito importante você olhar para a peça e ver outras opções que você pode usar. Outras opções. É, igual a gente. É importante também que você, quando você faz isso, você não entende, você não precisa gastar muito. Muito. Você tem várias opções com uma peça. Você tem várias opções com uma peça. Com uma peça. Isso abriu minha visão, falei assim, realmente. Porque, às vezes, a gente tinha uma blusa e você só usava com aquela saia. Ou aquela saia e não podia mudar. Mas não. Se a peça, se você não tiver uma visão que vai te dar no mínimo três, mínimo que eu estou falando, ela fala, então você nem pegue. Porque você tem que otimizar o seu guarda-roupa. Vamos falar agora de um assunto, de uma dica. E essa dica, muita gente tem dificuldade. Eu gosto, mas tem gente que tem dificuldade, que são as estampas. Muita gente tem medo, né, de usar a estampa. Tanto as estampas com listras, que uns falam que engordam muito, outros falam que não pode usar. Ou as estampas de poar, ou as estampas florais mesmo. Mas se você tem muito medo de usar uma estampa, você pode sempre optar por ter uma peça lisa junto com aquela estampa. Ou uma estampa que tem os fundos mais escuros, se você tem muito medo de usar. Então, uma saia que é estampada, opte por usar uma blusa lisa em cima. Que tem um tom, né? Que tem um tom parecido. Com uma das cores da estampa. Que combina, combina. Se você for usar duas estampas diferentes, uma listra com um poar, sempre opte também por usar do mesmo tom. Dos mesmos cores. Do mesmo tom, as duas peças. Porque, né, vai ficar harmônico as duas peças. E se a gente olhar no espelho, né, Sandra? Tem que ser agradável aos olhos, né? Tem, tem que agradável. Na hora de misturar a estampa, você olha no espelho. Você consegue ver se está agradável aos olhos. O segredo para quem tem dúvidas de usar estampa, e fica assim, meio retraída com as estampas, é você manter o foco numa coisa só. Se você tem uma saia estampada, põe uma blusa lisa e um calçado mais liso. Eu gosto muito de onças, né? Por exemplo, se eu colocar uma blusa de onça, eu vou dar a opção de colocar uma saia lisa e um sapato que não vai comprometer toda a roupa. Porque senão gera o exagero. Aí você não sabe o que está mais vibrante. Ali, naquela combinação ali. Então, se você conseguir equilibrar isso, já é muito. Já é muito. Já vai dar para você usar várias estampas sem comprometer. Porque você já tem uma peça com ponto focal, que vai ser a sua blusa. Isso, justamente. Então, se você colocar um sapato que chama muita atenção, aí não vai ficar harmônico, entendeu? Não vai, não vai ficar harmônico. Mesma coisa da maquiagem. Você vai fazer uma maquiagem, você tem que decidir. Ou você realça lábios, ou você realça olhos. E o exagero está nisso. E às vezes a mulher não consegue se achar bonita, porque ela não está conseguindo conjugar essas estampas. Então, o segredinho básico para dar certo é fazer isso aí. Outra dica essencial. Se você tem dificuldade com estampa, se quer começar a tentar usar, dê opção para o fundo mais escuro e estampas menores. Até você acostumar, né? Acostumar. Porque a gente olha primeiro e fala, ah, não vou conseguir usar. Mas testa, coloca a roupa, olha no espelho, vê se te valoriza, vê se escurece o seu rosto, deixa ele mais claro. É super importante você se olhar no espelho, sabe? Olhar, está o Espírito Santo, fala comigo, né? Não é só se está decente, né? Está harmônico. Está harmônico. E agora, meninas, igual um vestido. A gente gosta, eu gosto muito de roupa larga, vestido mais largo. Eu gosto dos caimentos, eu gosto do movimento. E tem gente, por exemplo, eu sei que o vestido mais largo, às vezes, ele engorda, às vezes, mais um pouquinho. Eu não ligo. Eu gosto. Mas tem diversas maneiras de usar um vestido largo. Sim. Você pode pôr um cinto, por exemplo. Porque ele vai marcar, né? Esse vestido que eu estou aqui, se eu for tirar o cinto dele, ele vai ficar mais largo mesmo. E quando eu coloco o cinto, né? Ele ajusta a minha silhueta, então fica mais harmônico. Não deixa o meu corpo amostra, mas deixa tudo mais harmônico. É claro que você pode usar igual você, fica muito bem com os vestidos largos. Eu não gosto muito dos vestidos largos, porque eu não me sinto muito confortável. Então, eu sempre opto por colocar um cinto. Então, você pode sim colocar um cinto, ou alguma parte de cima também, que vai deixar mais harmônico, né? Igual a gente está falando aqui. Então, sim, você pode... Tem gente que gosta muito de vestidos mais largos, igual você. Eu amo. Mas quando você coloca um cinto, também deixa mais harmônico a sua cintura, sabe? A marca mais e também é bonito também. A Sandra usa muito o cinto. Eu acho maravilhoso. Eu tenho dificuldade com o cinto. E você usa muito o cinto. Eu acho lindo. Eu acho maravilhoso. E o cinto é uma ótima opção, não é, Sandra? Uma ótima opção para ajudar ali na composição da roupa, afinar a cintura. A filhueira. É, gosta de larga, usa largo. Eu acho que a gente não tem que ficar preso a nada. E nem a opinião. Nem a opinião. Eu sempre fui muito... Como se diz? Sempre fui minha opinião. Eu e meu espelho. Se eu gostei, acabou. Se eu gostei também. Amiga, opinião que me influencia é do meu marido. Ah, o meu também. Opinião, assim, eu prefiro não brigar. Então, eu acato. A opinião dele vale muito. Você falar que não gosta. Ah, não gostei. Não ficou legal? Acho que eu até nem uso mais. E mulher dizendo que não tem problema nenhum, né? A gente querer agradar ele. Você fala assim, não, então eu não vou usar. Não, e temos que agradar. Não é? Temos que agradar. Temos que agradar. Não, a Ana está preparando para casar. Então, não tem uma altura, uma silhueta ideal para que eu possa usar tal roupa ou não. Você tem que analisar o seu corpo. O seu corpo, se ficou bem, se eu sente bem. O que você faz bem. Um senso crítico. As pessoas vão falar, né? Não tem jeito. As pessoas vão falar mesmo sobre a sua roupa. Nem precisa ser com você, né? Mas vai falar. Mas se você está se sentindo bem com a roupa... Não importa o que falam. Gente, os meus maiores críticos são os meus familiares. Tem que ver. Mas aquilo que eu falo, isso não... Não te atinge. Não me atinge, porque eu sempre gostei de moda e eu sempre também tive a minha personalidade. Justamente. É o retrato da sua personalidade. Eu gosto, às vezes, de usar coisas diferentes. Não é coisa que chama atenção, mas às vezes eu gosto. Então, eu sou assim, né? É você sendo você. Eu sendo eu e procurando só agradar o senhor. Ah, outro quesito que pega pra nós, mulheres cristãs. Uma alcinha. Às vezes eu quero usar uma blusa que tem uma alcinha mais fininha, com um decotezinho mais profundo. Ou um vestido. Como que eu faço? Eu não posso. Eu posso comprar aquela peça, só porque ela tem uma alça ou um decote. Como que eu vou resolver esse problema? Eu sempre olhava os vestidos de alcinha e falava, Meu Deus, não posso comprar. Mas é tão bonito, não posso comprar. É que um dia, eu estudando, eu vi que tem forma, assim, né? Tem várias maneiras. E você pode colocar uma blusinha por baixo, uma t-shirt mesmo, bem justinha, né? Você pode colocar por baixo. Que seja um tom igual, é um vestido preto, você pode colocar uma t-shirt branca. Ou de uma cor preta mesmo, né? Preta ou de qualquer outra cor. Mais neutra. Você pode também colocar por cima. Colocar uma jaqueta jeans, um colete jeans, um sobretudo. Assim, dá pra... Pode pôr t-shirt amarrar, parecer uma saia. Pode, sim, parecer uma saia é muito importante. Muita gente deixa de usar, né? Muitas peças por isso. Então, dá sim. Você pode colocar a blusinha por baixo, por cima, né? Tem jeito. Igual transparência, né? Eu posso ter, Sandra, uma roupa, uma blusa que eu achei linda, mas ela tem certa transparência. Ou um vestido, ou uma saia. Posso usar? Pode, tranquilamente. Você só tem que colocar algo por baixo, né? Pra não... Não é legal você colocar uma transparência com sutiã somente. Com sutiã, lógico. Aí você vai colocar uma camiseta. Eu tô aqui com uma camiseta debaixo de um poazinho transparente. Uma blusa linda, transparente. E tá super decente. Não tem nada a ver. A saia é da mesma forma. Antigamente as mulheres usavam muita combinação. Anágua, hoje, praticamente não se acha mais anáguas. E muito menos combinação pra comprar. Mas ter um acessório desse dentro do aná-roupa é fundamental. É fundamental. Porque quando você estiver com uma saia que você observa lá, você e seu espelho, você observar que o reflexo da luz dá uma transparência naquela saia, põe algo por baixo pra cobrir. Não precisa. Ninguém precisa ficar vendo por entre suas pernas. E muito menos a sua parte de cima. Mas eu não preciso... Eu posso ter. Pode ter. Posso ter. Pode ter. Tem alguns lugares aqui na cidade mesmo que nós encontramos uma anágua. E não é aquela anágua que vai te deixar assim... Vai te envelhecer, não. São anáguas bonitas, coladinhas no corpo. E depois quando você põe a vestida, você vai ser mais segura. A pessoa nem vê que você está com a quinta. Não é pra ver. Justamente pra tampar. É pra tampar. Você se sente mais confortável porque não marca nada. Eu mando fazer. Dependendo da roupa, eu mando até fazer. Pode mandar fazer. Eu mando fazer também. Nosso tempo está acabando. Nós temos muita coisa pra falar ainda. Eu vou passar aqui pra um... Vou falar de um cumprimento. Pra mim, hoje, é um cumprimento que gera muitas dúvidas. Muitas mulheres querem usar. Vou tranquilizar. Mas às vezes sentem medo. Ou só elas me perguntam muito isso hoje em dia aqui. Que é o MIT. Hoje, eu gosto só de MIT. MIT no mais longuete. Os meus longos eu mandei cortar tudo. Porque o MIT é um cumprimento que eu amo. Que eu uso de rasteira, de salto, de tênis. Eu não preciso ficar levantando pra me subir escada. E eu posso abaixar. Às vezes eu vou abaixar. Posso abaixar de qualquer jeito que eu não vou ficar também exposta. Eu tenho muita facilidade. Mas tem gente que não tem. O que vocês falam do MIT? Que o MIT chegou e ficou. Eu acho o MIT maravilhoso. E prático. E eu tenho que tomar cuidado pra não ser tudo mídia no meu guarda-roupa. O meu é tudo mídia. Tem alguns lá que eu tô cuidando pra não mandar cortar. Igual eu. Não cortei tudo. Mas eu falei, não, vou conservar o longo também. Que ele tem o seu lugar. Mas eu vejo que isso veio pra ajudar mesmo a mulher. Eu posso dizer a mulher cristã, né? Porque não se achava saias em um comprimento adequado. Ou eram muito curtas ou muito longas. Né? E se você colocasse um midi, você estava com o ar de uma mulher mais velha, mais senhora. Pelo menos na minha época sempre foi assim. Então, quando veio essa moda midi pra nós, foi uma libertação. Demais. Demais. Foi maravilhoso. Porque você pode se vestir adequadamente. Né? Adequadamente. Eu quero dizer com decência. Não precisa, pras meninas que estão escutando, não precisa usar um midi colado no corpo. Aquela saia lápis hipercolada. Nós estamos falando... Fugir do reto. Daquele reto. Quer usar o lápis? Pode usar. Maravilhosa. Uma saia lápis é maravilhosa. Super elegante. Mas não precisa colar e nem evidenciar o corpo. Né? Então, o midi, ele veio pra dar uma libertação pra nós, mulheres. Eu vejo até como um projeto de Deus. Amiga. Pra nos ajudar. Porque hoje você vai nas lojas, você encontra. A moda hoje tá nos ajudando muito, né? Muito. De qualquer faixa de preço. De orçamento. De orçamento. Do orçamento, você encontra o midi lá. Sim. Um midi bacana. Legal, bonito. Né? Sim. Pra todo tipo de mulher. E o midi, às vezes, as mulheres me queixam. Ah, mas a minha canela é muito grossa. Ah, a minha canela é muito fina. Ou eu sou muito baixa. Mas isso não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Quando você usa um midi, né? Você pode usar do salto até o mule. Até o mule. Você vai sair de tarde, você quer... Ah, eu tenho um batismo na igreja. Quero ir mais confortável. Você pode colocar um midi e um mule. Você vai estar linda. Maravilhosa. E à noite, você quer ir no culto, você pode colocar um salto. Sabe? Então, você pode colocar um tênis também. Então, dá pra você usar de várias maneiras. Igual a Sandra falou, eu tenho que tomar cuidado pro meu guarda-roupa não ter só midi. O meu guarda-roupa, basicamente, tem só midi. O meu guarda-roupa é um decorrer, né? Eu gosto muito, muito, muito de midi. Que dá pra usar com várias peças, de vários jeitos. Largo, soltinho. Igual a Sandra falou também da saia lápis, né? Não os midis muito justos. Você pode comprar? Pode comprar. Mas, igual a gente falou, coloca um colete maior, bem oversized mesmo, bem grande. Ou um sobretudo. E um colete misturadinho aí. Fica tão legal, né? E eu gosto muito. E o midi é assim. Se você é mais baixa, né? Quer colocar um midi? Deixa o peito do pé amostra. Põe uma sandália nude e o peito do pé amostra que vai te alongar. Ou um sapato nude, ou um sapatilho de bico fino. Se você é mais baixa, você pode optar por um salto, né? Que ele vai alongar a sua silhueta. Então, você não... Igual um vestido longo. Tem muita gente que acha que tem que usar o vestido longo arrastando no chão. Você pode mandar, né? Dar uma pinça nele assim. Cortar e colocar na altura do seu peito do pé mesmo. Que aí vai te alongar mais. Então, tem muitas meninas baixinhas. Igual eu. Eu tenho um metro e sessenta. Então, quando eu uso com o tênis, é claro que eu vou ficar um pouco mais baixa do que eu já sou, assim, aos olhos das pessoas, né? Mas aí, quando eu coloco um salto, igual eu tô aqui agora, eu fico mais alongada. Então, se você tem muito medo, aí você fala assim, ah, mas eu vou ter que usar com salto. Eu não gosto de salto. Como que eu vou usar com salto? Eu busco conforto. Então, eu sempre opto por comprar saltos que tenham um salto bloco. Um bloco mais quadrado. Mais quadrado. E o peito do pé, a amostra, alonga também. Sim, alonga. Então, é bom você sempre ter o peito do pé, a amostra, pra te alongar. Então, você não precisa ter tanto medo de usar. E a canela fina, a canela grossa, não tem nada a ver, meninas. Isso ninguém vai reparar. E você vai estar linda de todo jeito. É verdade. A gente tem muito mais coisas pra falar, né? Vamos voltar aqui, vamos falar mais. Não dá mais tempo. Nós extrapolamos, mas a produção vai conseguir encaixar tudo lá, que eu sei. Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. Amém. Você também. Espero que vocês voltem e rápido. E que nesse programa vai passar, eu acho que antes das festas de finais de ano. E que as nossas irmãs possam usar as dicas, aproveitar o que elas têm lá. Se tiver uma peça que não tá, leva na costureira, que tem peça que tem que ser reformada, não fica guardando. Espero que elas aproveitem bastante. Vocês fiquem com Deus. As meninas vão despedir de vocês também. Deus abençoe. Tenha um final de ano maravilhoso com a família de vocês. E principalmente ao lado de Deus, honrando aquele que nos salvou. Um grande beijo. E até o próximo, meninas. Fica com Deus, meninas. Beijo pra vocês. Tchau, meninas. Fiquem com Deus. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas.